olá meus inscritos tudo bem com vocês bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal hoje eu vim compartilhar com vocês o meu segundo pedido da eudora do ciclo 13 eu tinha até falado que eu não ia pedir mais né porque eu tenho pouca saída de hidratante aqui hidratantes aqui só se põe presentes né mas eu gosto de ter aqueles hidratantes de 200 ml que são os melhores sair para montar presente agora eles não são mais de 200 são de 180 na revista da eudora mas eu tive uma idéia para fazer agora para o dia dos professores umas lembrancinhas e também aproveitando aí a as promoções do creme para as mãos aqui foi lançamento que está na promoção você comprando é ele tá saindo 14 reais e 99 mas se você comprar três produtos da linha instância ele sai mais barato para o cliente e se sai mais barato comprando três ou mais itens de instância leve um creme de mãos careté ou frutas vermelha por 9,90 então ele sai mais barato para a gente que é consultor e aí eu tava precisando de sabonetes da eudora e como eles entraram no no estoque da minha central aí eu resolvi pegar a gente porque sabonete nunca é demais eu preciso ter sabonetes aqui para montar os presentes os que têm produtos da eudora estava montando com sabonetes ou do boticário quando eu tenho ou mais os da natura né que não falta por aqui aliás já chegou a faltar mas aí é eu tive a ideia aí de montar uma lembrancinha aí para o dia dos professores então eu vou aproveitar essa promoção da eudora com os sabonetes e também o creme para as mãos para montar aí algumas lembrancinhas eu não sei se vai ter saída no passado eu quase não vendi nada no dia dos professores mas é bom a gente ter porque vai que alguém procura né e aí eu resolvi ter então o vídeo é esse vou compartilhar com vocês a eu acho que a caixa está bem pesada porque eu aproveitei e peguei aí já que eu ia fazer né aumentar aí as folhas do meu pé de boleto porque o meu pé de boleto tá bem florido a gente costuma dizer isso lá no nosso grupo de vendas que nosso grupo de vendas não nosso grupo de consultores que todo consultor tem um pé de boleto né e o meu tá bem florido diga aí se o seu o seu pé de boleto também tá florido eu da eudora e boticário eu tô pedindo no boleto da natura e da avó eu tô fazendo o possível para pegar no cartão para não ficar com muito boleto gente mas eu andei aí dando uma regada no meu pé de boleto ele tá enorme e muito florido mas com fé em deus eu vou conseguir pagar todos os meus boletos com fé em deus no nome do senhor então vamos lá abrir a caixa é uma caixa bem grande bem pesada eu não tô nem conseguindo levantar olha não vamos lá esse pedido eu fiz é dividir em três boletos né eu sou ouro é no boticário né no grupo boticário aqui que é unificado multimarcas e eu tenho 30% de desconto da eudora 15 por cento do do boticário do boticário mas o boticário desconto de 15 por cento é para todos os níveis só muda o eudora que acho que é um nível platina se eu não tô enganado que é o meu próximo nível já tô bem pertinho de chegar eu acho que vai alcançar é desconto passa para 32 se eu não tô enganado né e aí é é bom né se eu se eu conseguir os produtos da eudora para comprar é maravilhoso então vamos lá peguei mais uma máscara de cauterização que entrou no estoque novamente e eu tinha pegado duas e uma já saiu então eu peguei um é peguei dois kit de shampoo de frutas vermelhas da minha linha distância porque esses aqui são maravilhosos sempre eu tava buscando essa linha distância é uma linha muito boa ela é mais barata para capilar né ela é mais barata muito cheirosa também que tem boa aceitação a linha de frutas vermelhas é para quem tá com cabelos frágeis aquele cabelo que tá assim precisando de uma força né essa linha bem aqui ó então eu peguei dois kit dois shampoo ó dois condicionadores e dois shampoo e sem falar que é 300 ml né não tinha máscara por isso não peguei máscara não tava na promoção também peguei fora da promoção aí eu peguei uma máscara de de para cabelo louro para uma máscara matizadora para cabelo louro essa daqui já tá vendida ela não tava vendido se eu soubesse tinha pegado duas né porque ontem a gente fez uma venda de um kit para cabelo louro eu tava sem a máscara mas a menina falou que ia aguardar esperar chegar então chegou desse aqui de cauterização dos lisos eu peguei dois kits dois condicionadores eu também tava sem nenhum aqui também não tava na promoção mas eu peguei porque agora eu adoro vai ter que ser assim né promoção a gente não consegue pegar mas aí a gente vai trabalhando da forma que a gente tem né que a gente vai achando e aí peguei dois shampoo máscara também não peguei porque não tinha peguei dois protetor solar esse aqui tava uma promoção da nossa central aqui um desconto zinho menor mas tava um desconto zinho esse aqui é fator de proteção 50 e aí é eu não posso ficar também sem esse produto aqui um sabonete líquido lançamento de careté olha como é lindo gente muito bonito eu acho que eu peguei dois se eu tiver se eu encontrar o outro não sei se foi dois se foi só um mas é lindo e é muito cheiroso sabonete aqui viu aí eu peguei dois hidratantes de frutas vermelhas porque eu não tinha pegado frutas vermelhas eu peguei só carité e aí também não consegui pegar o azulzinho eu não lembro agora jasmin não consegui pegar não tava disponível né então peguei dois de frutas vermelhas aí peguei dois hidratantes do imenso e a live que é muito bom eu adoro esse daqui para montar kit eles são maravilhosos hidratantes aqui para montar minhas cestinhas que eu faço aqui peguei duas geléias esfoliante são duas geléias esfoliante de frutas vermelhas é ótimo esse esfoliante aqui para o corpo é maravilhoso não deixa a pele ressecada e deixe a pele bem macia eu tô gostando muito de usar o sabonete líquido de lapiel que é esse aqui ó e o colágeno eu tô usando e quando eu tomo banho à noite que eu uso ele gente minha pele fica tão macia esse aqui é esfoliante mas eu tô usando o cremoso e é muito bom aí ó desse hidratante aqui de 180 ml eu peguei três de frutas vermelhas esse aqui para fazer kit na caixinha é coringa demais vamos lá agora o sabonete ó as caixas de sabonete de eudora vinha três unidades e tinha também uma caixa que vinha com cinco são muito cheirosos e são muito bonito é o mesmo formato do sabonete do boticário né da linha cuide-se bem olha só lindo aí eu não tinha nenhum aqui aí eu disse não vou pegar entrou no estoque aí eu peguei três caixas de frutas vermelhas peguei três de carité três de carité e eu acho que eu peguei só duas de de algodão e jasmin que foi a fragança que eu não consegui pegar dessa linha ele é lindo esse sabonete olha só e ele tá aqui ó ele vai aparecer esverdeado aí né pois é ele é maravilhoso sabonete ano passado eu fiz muitos kitsinho no natal lembrancinha com um creme aqui para as mãos e sabonete daí o dólar vem de todos porque os sabonetes são maravilhosos aí eu peguei uma colônia imensia live porque eu tenho demonstrador aqui eu vou tava na promoção né peguei também um h ó que é da linha masculina aí veio revista do boticário revista da eudora novamente nem precisava né eudora mais várias três sacolas muitas sacolas os fundinho das sacolas eu tô amando 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 essa sacola do boticário todo pedido que a gente faz são muitas sacolas muitas mesmo ó muitas sacolas vou botar pra cá aí eu peguei essa base essa daqui é o número 25 é a base glam skin controle ela é tem chá verde ácido salicílico na fórmula ele é muito bom inclusive é que eu tô usando só que a minha com 45 né essa daqui a 25 você quer pedir cliente e aí o pedido chegou hoje e chegou também uma encomenda de cliente aí ó fazer um pedido aí por isso que a gente tem que ficar passando vários pedidos porque na hora que a gente passa pedido já chega outra encomenda né aí ó peguei uma máscara de hidratação no celular porque eu tava sem nenhum aqui e eu peguei é uma máscara muito boa e agora veio aqui os creme para as mãos ó eu peguei ser de cada ser de frutas vermelha olha dá certinho para fazer lembrancinha naquele coraçãozinho de acetato com um sabonete para vender aí bem baratinho para os clientes dia dos professores e também para deixar aí para o dia a dia e peguei de carité também eu peguei seis aí eu vou é fazer as lembrancinhas fazer um vídeo e mostrar depois pra vocês e aqui são os meus dois brindes por esse pedido um cuide-se bem babalute 400 ml e um madel colônia quase grafite gente que esse aqui eu vou fazer o sorteio no meu grupo de venda pelas vendas agora da semana do cliente tá certo e aí gente o meu pedido foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado vou ter que fazer um novo pedido porque eu recebi encomenda de base e aí eu vou assuntar logo aqui no meu grupo quem é que não vai querer mais alguma coisa para terça-feira fazer um novo pedido mas eu não sei se gostar para vocês tá bom vou tô me preparando aí para o próximo ciclo que vem aí o lançamento de se age né que se a gente conseguir pegar vai ser maravilhoso então não esquece de deixar o like de se inscrever no canal se você não for inscrito ativar as notificações e deixa um comentário aí se você também aproveitou essa promoção do lançamento aí das novas embalagens da linha instância tá certo e hoje da corrente do bem vou deixar aí a indicação da minha ju da juliane rocite ela tá faltando poucas horas aí para monetizar o canal dela gente vamos dar uma força vamos lá no canal dela todo mundo e assistir pelo menos um vídeo eu espero muito que quando eu postar esse vídeo ela já tenha conseguido aí as horas para monetizar o canal dela tá certo vou deixar o link no primeiro comentário é desse vídeo um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo tchau